Glória a Deus, graças e paz, amém? Uma alegria muito grande de poder estar aqui com vocês. Eu sou então a senhora Chuchu, meu esposo é um grande homem de Deus mesmo. A gente veio participar de uma conferência aqui na igreja do pastor Joel. E agradeço o pastor Adalto pelo convite, viu? Estou muito feliz mesmo. A pastora Lu também já esteve lá com a gente, né? Em Curitiba, no encontro, foi uma bênção. Eu queria que você fechasse seus olhos, a gente ainda vai fazer mais uma oração para que o Senhor venha estar nos conduzindo neste momento, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer. Pedindo, Senhor, a tua graça sobre a minha vida neste momento, ó Pai. Quero declarar, Senhor, que eu preciso do Senhor. Que eu não sou nada sem ti, sem a tua presença, Senhor. Quero pedir doce Espírito Santo, que o Senhor possa estar comigo. Que o Senhor venha nos conduzir, Senhor. Que o Senhor possa estar falando através de mim, Pai. Que não seja somente a minha voz, doce Espírito Santo, mas que aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, que o Senhor possa estar fazendo através da minha vida, Pai. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, amém? Então, eu sou a pastora Lucineia, casada para sempre com o pastor Alex Angel. Mãe da Ludmila, tem 11 anos de idade, ficou com a avó, né? Sou discipulada pela pastora Eliene. Alguém conhece pastora Eliene e pastora Canté? Ainda não? Mas vocês vão ter o privilégio, né? Eu creio de conhecer. Gente, pensa num casal abençoado. Eu fui muito abençoada com esse casal de discipuladores. Amo demais a minha discipuladora. Esse final de semana, agora, vou estar com ela, lá em Salvador, no Congresso de Mulheres. E em janeiro, eles vão estar aqui também, vão passar as férias com a gente, né? Vou discipulado mais profundo, né? Essa semana. E sou muito feliz mesmo por ter homens e mulheres de Deus cuidando de nós. Porque todos nós precisamos ser cuidados, não é verdade? Todos nós precisamos. E é tão gostoso, é tão gostoso você ter um discipulador, você ter alguém, você ter um pai espiritual, né? Gostei do tema aqui, pastor, eu estava olhando e falei, glória a Deus, né? Porque realmente, nós precisamos ser cuidados. E como a gente cresceu, como nós somos abençoados, depois que nós começamos a ser discipulados. Eu tive duas discipuladoras. Muitas vezes, né? A gente precisa trocar de discipulador, a gente fica meio assim, né? Mas eu já tive duas, três discipuladoras. Olha que bênção. Eu tive três discipuladoras. Uma delas, o Senhor a recolheu, que era a esposa do bispo Cristiano Neto. Foi minha discipuladora. Depois eu tive a pastora Tereza, né? E quando a gente se tornou a Igreja da Paz, eu recebi um presente de Deus, que foi a pastora Eliane, pastor Canté. E eu sou muito feliz de hoje poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Glória a Deus. Temos muitas bênçãos para contar de Curitiba. O Senhor tem abençoado poderosamente para a glória de Jesus, para a graça dEle, apesar de nós. Essa semana a gente teve 2.536 pessoas nas nossas células. Você pode aplaudir o Senhor? Porque é Ele que faz, Ele é maravilhoso. Ele tem feito maravilhas em nosso meio. E realmente o MDA tem revolucionado mesmo Curitiba. A gente está rompendo em todas as áreas. O Senhor tem abençoado 236 células. E isso é só o começo, amém? Eu creio que aqui também. Estou me sentindo em casa, pastora Lu. Porque realmente o clima, né? De Espírito Santo muito forte. Presença do Senhor. Estou me sentindo em casa na Igreja da Paz. O mesmo Espírito. Muito feliz em poder estar aqui com vocês e compartilhar o que o Senhor tem feito. E eu tenho certeza que Ele tem uma palavra especial para você. Tem alguém que é convidado, que está pela primeira vez? Tem um sinal assim, deixa eu ver. Glória a Deus. Que bênção. Temos bastante convidados. Então, tenho certeza que o Senhor também é o Senhor que te trouxe aqui, sabia? Ele tem uma palavra especial para você. Ele quer falar. Às vezes a gente acha assim, não. Eu vim porque eu vim na apresentação, né? Do meu sobrinho. Não, foi o Senhor que te trouxe. Amém? O Senhor que te trouxe. Ele só usou essa situação porque Ele tem uma palavra para você. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 128. É o Salmo da família. O Senhor tem me direcionado a trazer essa palavra para a família. Porque nós precisamos cuidar bem do nosso maior patrimônio, que é a nossa família, né? E o Senhor tem ministrado, no meu coração, essa palavra para trazer para vocês essa noite. Pastor Adalto, vou ficar devendo. Não é aquela que o Senhor começou a ouvir, mas depois eu posso te passar. O Senhor direcionou para trazer essa palavra para a família. Porque assim, é muito importante nós estarmos cuidando bem da nossa família, né? Família é o nosso bem maior, é o nosso maior patrimônio. É aquilo que o Senhor colocou, né? Nos colocou para crescer junto. E o Senhor tem colocado essa palavra. O Salmo da família, né? Salmo 128. Diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Seus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Vejas os filhos dos teus filhos passam sobre Israel. Quantos querem ter um lar assim abençoado? Um lar bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É um lar mais do que feliz, né? Um lar bem-aventurado. Então, a gente, o nosso anseio, né? É ter esse lar bem-aventurado. Que a nossa casa seja realmente um pedacinho do céu, né? Quantos têm um lar aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Todos nós temos, né? Então, o Senhor quer que o nosso lar seja realmente um pedacinho do céu. Seja um local de muita bênção, de muita unção. E o que o Senhor tem colocado no meu coração é para nós estarmos aprendendo alguns princípios para que o nosso lar realmente seja um lar bem-aventurado. Que a nossa família seja abençoada. Então, nós vamos estar falando sobre os dez mandamentos do lar bem-aventurado. Amém? Os dez mandamentos do lar bem-aventurado. Alguns princípios que o Senhor, que através da palavra de Deus, nós vamos aprender para que o nosso lar, que a nossa casa seja ainda mais abençoada. Amém? E o primeiro mandamento que nós vamos falar é a presença de Deus. O nosso lar, a nossa casa tem que ter a presença de Deus. Amém? Quantos concordam que tem que ter a presença de Deus? O nosso lar tem que ter a presença de Deus. Então, o nosso objetivo, o nosso alvo é trazer a presença de Deus para a nossa casa. Sabe? Você já acorda, já coloca aquele louvor, né? Abençoado no teu TSD. Já começa a abençoar. TSD é tempo sozinho com Deus. É o nosso devocional. Momento com Deus. Então, você já começa ali de manhã, trazer a presença de Deus para o seu lar, para a sua casa, né? Já vai orar, já coloca um louvor e já vai atrair a presença de Deus para a sua casa, para o seu lar. Não dá para a gente acordar todo dia, né? Tem lar, não de vocês, tem algumas casas que acordam já, né? Levanta, menino, já está na hora, se está atrasado. Ai, meu Deus. Ai, né? E aquela correria, já acorda, já acorda, já não dá tempo nem de orar, já sai correndo. Aquele dia parece que não flui, né? Por quê? Porque faltou a presença de Deus. Então, nós precisamos nos programar também até para acordar, né? Colocar lá o despertador mais cedo, para a gente tirar aquele tempo, nem que seja, né? Uns 10 minutos que seja para você começar, mas que você possa começar a atrair a presença de Deus para o seu lar. Porque sem a presença de Deus, as coisas não vão fluir, não vão acontecer. Muitas vezes a gente pensa o quê? Ah, não, já é tão corrido, né? Nossa vida é tão corrida, não é verdade? É tanta coisa para fazer. Ah, não vai dar tempo de orar. Mas muitas vezes aqueles 10 minutos de oração vai fazer render muito mais o nosso dia, não é verdade? Quando você ora, quando você acorda, que você busca o Senhor, você não vê aquele dia fluir, romper, né? Por quê? Porque a gente está atraindo a presença de Deus para o nosso lar. Então, na nossa casa tem que ter a presença de Deus. Precisamos atrair a presença do Senhor. Quantos querem buscar a presença de Deus no seu lar para a sua casa? Amém. Então, nós precisamos estar buscando a presença do Senhor. No Salmo 140, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Olha, quantos são retos na presença do Senhor? Amém. Então, nós vamos habitar na presença do Senhor. Nós vemos também na vida de Davi, né? Que ele almejava tanto pela presença do Senhor. E no Salmo 51, 11, ele diz assim. Não repulses da tua presença, nem retires o teu santo espírito. Então, Davi amava a presença de Deus. Nós precisamos também amar, buscar a presença de Deus para o nosso lar, para a nossa casa. Amém. No Salmo 16, 11, a palavra do Senhor também diz assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Não é delicioso nós estar na presença do Senhor. Desfrutar da presença do Senhor. Buscar para o nosso lar, para a nossa casa, a presença do Senhor. Coloca a mão assim na sua cabeça. Fala assim, eu recebo sobre o meu lar, sobre a minha casa, a presença do Senhor. Amém. Que você possa realmente mesmo estar buscando mais e mais a presença do Senhor para o seu lar, para a sua casa. Então, já acorda cedo, coloca aquele louvor e comece a aclamar pela presença do Senhor. Amém. E o segundo mandamento que nós vamos falar. Que todo lar precisa ter, né? Um lar para ser bem-aventurado. Precisa ter humildade. Quantos humildes tem aqui? Olha, tem bastante, pastor. Ô, meu Deus. Glória a Deus. Mas o grande segredo é a gente nunca achar que a gente é humilde o bastante. A gente sempre está se humilhando mais, né? Puxa, eu preciso crescer em humildade. Quando eu falo em humildade, eu não estou falando do estado financeiro da pessoa, né? Tem gente que fala, é tão humilde, né? Ai, chinelinho de dedo com prego embaixo. Não é esse tipo de humildade, né? Não é esse tipo de humildade. Porque tem muita gente que tem a condição financeira realmente baixa, é pobre mesmo, mas é, não é humilde, é orgulhoso. Conhece alguém que é assim? Não levanta a mão. Mas então não é questão do estado financeiro, situação financeira, econômica, não é nada disso. É a questão de humildade, ser humilde, o estado de espírito de humildade, né? Então, nós precisamos, nosso lar, para ser bem-aventurado, precisa ter humildade, né? Então, nós precisamos estar buscando o Senhor. Me ajuda a ser mais humilde. Os esposos, deixa eu ver quantos maridos tem aqui, deixa eu ver. Olha aí, tem bastante. Os esposos, né? Ser humilde, aprender. Porque muitas vezes dentro de casa, né? Estraga o chuveiro, né mulheres? Estraga o chuveiro. E aí, ó amor, estragou o chuveiro, você vai arrumar? Ah, eu já vou. Mas ele não sabe. Mas ele não quer, ele não é humilde, né? Então, ele não fala que não sabe. Ele fica adiando. Não, eu vou ver isso aí, depois eu vejo. Então, amor, mas precisa tomar banho, né? Precisa tomar banho, precisa arrumar esse chuveiro. Ah, eu já vou. Né? Mas não tem humildade. Aí vai lá, faz aquelas gambiarra, né? Não dá certo o negócio. Porque o homem não tem humildade. Ô, meu amor, me perdoe, mas eu não sei. Eu não sei arrumar o chuveiro, né? Eu vou pedir para alguém vir. Pode ligar para alguém, para uma empresa. Porque eu vou vir. Mas o homem não sabe fazer, não tem humildade de reconhecer, né? E fica protelando lá. Então, nós precisamos ter humildade. Humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas limitações. Porque nós somos limitados, né? Então, reconhecer quando nós falhamos, quando nós erramos. Todo lar tem que ter humildade. Então, maridão, quando a esposa deu aquele conselho, sabe? A esposa sábia deu aquele conselho e você não ouviu e quebrou a cara com muito amor e carinho. E não deu certo o negócio. Aí você tem a humildade. Ô, minha esposa, realmente você estava certa, né? Na próxima vez eu vou te ouvir e vou aprender também com você. Porque às vezes a gente tem dificuldade. A gente é orgulhoso, não quer reconhecer. Né? E as mulheres? Sobrou, vai sobrar também, amadas. Me perdoem. Os homens vão gostar agora. E as mulheres? Tem humildade também, né? Às vezes... Às vezes a mulher vai lá e não sabe cozinhar. Às vezes casou, não aprendeu, não sabe cozinhar, né? Aí vai lá, faz aquela comida salgada, com feijão queimado. Né? E o marido começa... Então, amor, né? Está meio salgado. Não está, não. Está ótimo. Está muito bom o meu feijão. E eu gosto é assim. Eu gosto é queimadinho, que eu gosto daquele gostinho. Sabe aquele gostinho do queimado? É assim que eu gosto, né? Mas não tem humildade. Fala, poxa, me perdoe, queimou mesmo. Esqueci. Acabou passando. Mas a gente quer ser, quer estar por cima, né, mulher? A gente não quer se humilhar. Não. É assim mesmo. Às vezes também, quando casadinho de novo, geralmente, né? Ah, porque o feijão da minha mãe era assim, os maridos, né? Era muito gostoso. Aí a mulher já fica braba, né? O dela é queimado, salgado, mas ela não admite. Você não vai comer na casa da sua mãe, né? Por que você não vai comer na casa da sua mãe, então? É? Mas a gente precisa ter humildade. Poxa, meu amado, eu vou, então, aprender com a minha sogra, né? Quero lá aprender também. Então, nós precisamos, no nosso lar, tem que ter humildade. Os filhos, deixa eu ver quantos filhos solteiros tem aqui. Ó, tem bastante. Os filhos também, né? Tem humildade. Humildade, está sempre aprendendo, crescendo em humildade. O nosso lar, para ser bem-aventurado, para ser mais do que feliz, nós precisamos ter a humildade. De reconhecer quando nós falhamos, amém, solteiros? Reconhecer quando nós, poxa, realmente eu desobedeci, não deveria ter desobedecido, eu falhei, eu errei. Então, o lar, para ser bem-aventurado, para ser um lar abençoado, tem que ter humildade, amém? Quantos recebem humildade? Coloca assim a mão na sua cabeça, fala, eu recebo sobre o meu lar, sobre a minha casa, humildade. Glória a Deus, vamos receber mesmo. Nós vemos na palavra do Senhor, um grande exemplo de humildade, na vida de Ana. Quantos conhecem a história de Ana? Olha, a maioria conhece. Ana, ela foi muito humilde, né? Ela sofria ali as humilhações, porque a esposa, a outra esposa, Penina, podia ter muitos cílios, ela era estéreo, ela não conseguia ter filhos. E ela todo dia sendo humilhada, né? Eu fico imaginando, na versão lucineiana, a Penina, né? Passando a mão na barriga perto dela. Ai, estou tão enjoada, essa gestação, fazendo inveja para ela, né? Ali, humilhando ela, nossa, vem aqui, filho, com a mãe, vem aqui com a mamãe, né? Humilhando ela, e ela passando todo aquele momento difícil. E ela, então, ela corre para os pés do Senhor, ela vai para a igreja orar, clamar ao Senhor, porque estava muito difícil para ela, né? E quando ela está lá orando, buscando ao Senhor, oh, meu Deus, estava tão difícil. Sabe aquele momento difícil, que você dobra os seus joelhos, não sai palavras, né? Você só geme ali, ora, chora na presença do Senhor. Ela estava passando por esse período. Então, ela começou lá a orar. E o pastor dela veio, mulher, achou que ela estava bêbada. Mulher, você não tem vergonha. Você está bêbada na casa do Senhor. Onde já se viu, né? E ela ali foi tão humilde, amada. Porque se fosse, se fosse algumas mulheres, não vocês, mas se fosse algumas mulheres que não são ainda convertidas, que ouvissem uma palavra dessa, ia rodar a baiana, né? O quê? Eu estou aqui orando, estou passando um momento difícil, eu sou estéreo, meu marido está assim, assim, assado, minha casa é desse jeito, né? E o Senhor vem falar que eu estou bêbada? Vai cuidar dos seus filhos que estão se prostituindo lá na igreja, no templo. Vai cuidar da sua vida, né? O Senhor não orou hoje, não? Não fez o discipulado? Onde já se viu? Mas Ana, não. Ela recebeu ali aquela humildade. E foi humilde. Ela falou, não, meu Senhor. A sua serva está angustiada de alma, né? Então, ela foi ali tão humilde. E através dessa humildade, ela recebeu ali a bênção do Senhor, né? Ali o seu pastor liberou uma palavra sobre a sua vida. E ela veio, então, a ter filhos. Mas a bênção dela veio por causa da humildade. Se ela tivesse, né, tido outra atitude, se ela não tivesse sido humilde, talvez ela poderia, com certeza, ter perdido a bênção, né? Ter ficado irada, saído, batido da porta da igreja, fui, não faço mais parte dessa igreja, não quero mais ir nessa célula, né? Mas ela não, ela foi humilde. Então, através dessa humildade dela, dessa atitude de humildade, ela foi abençoada. Quantos querem ser abençoado aqui? Vamos crescer em humildade. Porque se você for humilde, se manter humilde, o Senhor vai te abençoar profundamente, amém? O seu lar vai ser bem-aventurado. Quando nós assumimos, quando nós realmente tomamos essa atitude de sermos humildes, com certeza você vai ver a diferença no seu lar, na sua casa, na sua família, amém? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele ama, né, os humildes, mas Ele reprova os orgulhosos, né? Glória a Deus. Quantos querem receber aí a humildade? Então, toma posse em nome de Jesus. Mateus 5, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. De quem é o reino de Deus? Os humildes, olha aí que bênção. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Em Mateus 11, 29, também o Senhor diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Olha que palavra, irmãos. Aprendei de mim, o Senhor está falando. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Quantos querem ser manso e humilde? Vamos aprender com o nosso mestre, ser manso e humilde, amém? E colocar, né, colocar, tomar, colocar o nosso fardo pesado sobre os pés do Senhor. E receber, né, esse jugo suave sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E acharei descanso para as vossas almas. Então, quando vem aquele cansaço, né, a gente vai para os pés do Senhor. Coloca lá nos pés dEle. E Ele vem e traz descanso para a nossa alma. Mas nós precisamos ser humildes, ter humildade, de reconhecer quando nós estamos falhando. Não somente dentro do nosso lar, mas também nas nossas celos, no aprisco, né? Quantos aqui já estão no aprisco? Olha, uma grande maioria. Mas também lá no aprisco, sabe? Ter humildade de quando você errar, quando você falhar. Quando o seu líder vai puxar a orelha, né? Com muito amor e carinho. Aí, às vezes, a gente não quer aceitar. Dá um de orgulhoso. Não vocês, lá em Curitiba tem outras pessoas assim. Aqui não. Mas tem umas pessoas que não gostam de puxar a orelha, né? Com muito amor e carinho, o líder vai chamar a atenção. Então, nós precisamos ter a humildade de reconhecer as nossas falhas. Tem alguém perfeito aqui? Deixa eu ver. Não. Nós temos falhas. Tem alguém que tem dificuldade de reconhecer as falhas? Não levanta. Não levanta. Porque a gente, às vezes, tem dificuldade de reconhecer. Então, se você sabe que você tem falha, quando o seu líder vir e falar onde você está falhando, tenha humildade. Fala, ô, meu líder, eu quero crescer, eu quero melhorar. Amém? Porque o Senhor vai trazer descanso para a sua alma. O Senhor vai te abençoar. Assim como a Ana foi muito abençoada. Em nome de Jesus. O nosso terceiro mandamento para o lar bem-aventurado, é muito importante também. É a gratidão. Diga assim, gratidão. O nosso lar, para ser um lar bem-aventurado, muito feliz, nós precisamos ser gratos. Gratos a quem? Gratos em primeiro lugar a Deus. Você tem sido grato a Deus? Pelo seu esposo, pela sua esposa. Tem sido grato pelos seus filhos, pela sua casa. Então, nós precisamos ser gratos em primeiro lugar ao Senhor. Você que está do lado da sua esposa, fala assim para ela, ô, minha amada, eu sou tão grato a Deus pela sua vida. Fala aí para ela. Amém? Agradeço a Deus por você ser tão maravilhosa, tão linda, tão preciosa. Amém? As esposas também. Agradeça aí. Fala, ô, meu querido, eu agradeço você ser um esposo tão amoroso, tão abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos, na nossa casa, ter esse coração de gratidão. Gratidão. Precisa ter o nosso coração no nosso lar. Ser grato. Em Colossenses 3, 15, a palavra do Senhor diz assim, seja a paz de Cristo o hábito de vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede a agradecidos. Olha a direção para nós, sede e agradecidos. Nós precisamos ser gratos. Um lar que tem gratidão é muito gostoso, né? A minha família, o meu lar, a minha casa, graças a Deus, sempre agradeço a Deus que eu tenho um esposo tão abençoado, uma filha maravilhosa. Eu dobro os meus joelhos e falo, Senhor, eu te agradeço por esse olhar tão precioso, por essa filha tão obediente, tão amorosa, por esse esposo tão abençoado, tão chuchuzinho, tão abençoado. Eu agradeço muito ao Senhor, pelos meus discípulos, pelas minhas ovelhas. Então, nós precisamos ter esse coração de gratidão. É tão triste quando nós vemos as pessoas ingratas, né? Às vezes até, infelizmente, no meio da igreja, o pastor dá a vida, o pastor vai lá e investe, investe, a pessoa ainda sai falando mal da igreja, né? Esquece, às vezes por causa de uma falha, de um erro, esquece tudo o que foi feito, joga tudo no lixo e pega só aquela parte ruim, né? Só aquela situação, infelizmente. Mas não vocês, eu sei que aqui vocês são muito gratos, né? Mas tem pessoas que são assim, são ingratas. Esquece todo o investimento, todo o cuidado do pastor, do discipulador, né? Da célula ali, do aprisco, que tá cuidando. Então, esquece aquela gratidão e sai, né? Muitas vezes falando até mal. Mas nós precisamos ter um coração grato, sabe? Seja agradecido pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo seu líder lá do aprisco, pelos membros, né? Que estão lá. Seja agradecido, ter gratidão no nosso coração. Isso traz bênção para as nossas vidas, amém? Quantos querem um coração mais grato? Eu quero, irmão, eu recebo, quero ter um coração muito grato. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos ser agradecidos. E o Senhor, sabia que o Senhor vê o nosso coração? O Senhor vê a atitude quando a gente é grato ou não? É, Ele tá olhando pra nós, tá vendo as nossas atitudes. Quer ver? Em Lucas 17, 11, fala a história dos 10 leprosos. Todos conhecem também, né? Os 10 leprosos que foram lá e o Senhor curou todos eles. Quantos voltaram pra agradecer? Um só. E no versículo 17, a palavra do Senhor fala assim. Então, Jesus perguntou. Não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Então, o Senhor viu a atitude daquele que voltou e daqueles que não eram agradecidos. Né? Então, o Senhor tá olhando pra nós. Fala assim pro irmão que está ao seu lado. Fala, o Senhor tá olhando pra você. O Senhor tá olhando se você tem gratidão no seu coração. Amém? Então, o Senhor viu ali. Nossa, mas não curei. Não curei 10? Cadê os outros 9? Eu não restaurei mais famílias? Cadê as outras que não vieram agradecer? Seu lar foi restaurado? Sua família foi restaurado? Foi? Então, seja agradecido. Não faça como esses outros 9, né? Nem voltaram. Nem muito obrigado. Não voltaram pra agradecer. Então, nós precisamos ter um coração grato. A partir de hoje, exercite isso. Externe isso, né? Fale a tua gratidão. Oh, muito obrigado, meu líder. Muito obrigado, minha esposa. Muito obrigado, meu marido. Muito obrigado, né? O marido pra esposa. Muito obrigado pelo almoço que você faz pra mim. Pela roupa que você lava, né? Pela casa, pela nossa casa que está tão bem cuidada. Sempre limpinha. Amém? Mulheres. Casa sempre limpinha. Amém? Amém. Então, nós precisamos estar cuidando bem do nosso lar, da nossa casa. E os maridões aí têm um coração grato, né? Porque o serviço de casa, né, mulheres? Parece que ninguém vê, né? Você trabalha o dia inteiro. Aí ainda tem gente que pergunta assim. Você não trabalha? Não trabalha fora e trabalha em casa ainda, né? Então, a nossa vida é bem corrida mesmo. Mas nós precisamos aí, os maridões, ver o trabalho da sua esposa. Cuidado. Obrigado pela roupa que está sempre passadinha, sempre limpinha. Né? Então, essas coisas pequenas, nós precisamos crescer em gratidão. A esposa ser grata. Obrigada, meu esposo. Pelo cartão de crédito que você me deu para me gastar no shopping. Eita, glória. Foi uma bênção. Receba, irmãs. Receba aí. Amém? Ser grata. Obrigada, irmãs. Nossa, obrigada, maridão. Porque o nosso lar, né? Tem sido suprido por causa do seu esforço, do seu trabalho. O filho ser grato aos pais, né? Obrigada, pai, mãe. Por tudo que nós recebemos, né? Calçado, roupa, todo investimento, investido, né? Tem um coração grato. Então, para o nosso lar ser bem-aventurado. Para que o Senhor venha, né? Para que nós venhamos ser muito mais do que felizes. Nós precisamos ter um coração grato. Coloca a mão na sua cabeça. Ele fala assim, eu recebo gratidão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O quarto mandamento que nós vamos falar. Amém? É muito importante. Nós vamos falar sobre a honra. O quarto mandamento é a honra. Efésios 6, 2. A palavra do Senhor diz assim. Honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Então, nós precisamos honrar os solteiros aí, né? Honrar pai e mãe, obedecer. Mas a honra não é somente para os solteiros. Nós, como os filhos, temos que honrar os nossos pais. Está honrando. A esposa tem que honrar o marido. O marido tem que honrar a esposa, né? Amém, maridos? Honrar a sua esposa. Libera lá a chapinha dela progressiva, né? Não deixa o pão durismo chegar. Abre a mão, abençoa a vida dela. Mulheres, depois nós conversamos, viu? Uma oferta. Brincadeira. Mas, assim, nós precisamos, a esposa precisa honrar o marido. Honrar o marido. Às vezes também a esposa, né? Não recebe, não está sendo abençoada porque está saindo do princípio. O quê? É submissão? Eu ser submissa? Eu não vou ser tapete de marido e homem, né? Não vocês. Algumas mulheres pensam assim. Não vocês. Vocês sabem que tem que honrar, tem que obedecer o marido. Tem que estar, né? Então, nós esposos, a gente precisa honrar o esposo. Mas como, pastora? Como, né? Honrar, não falar mal. Não expor o marido. Gente, final de culto é uma bênção, né? E a gente vai pegando tudo. Pastora é uma bênção. Pastora fica só antenado, né pastora? Só ligado nas atitudes, nas boas atitudes das irmãs. E aí, o marido está lá conversando com o pastor. Vambora, homem. Já está te chamando, falando. Faz hora que eu estou te esperando lá no carro. Né? Meu Deus do céu. Dá vontade de abrir um buraco e enfiar dentro. Tanta vergonha, né? É muito feio, mulher. Então, nós precisamos estar honrando o marido. Não falar mal. Não deixar, né? Não expor o marido. O quê? Não sabe nem liderar a célula. Não sabe nem liderar o aprisco, né? Não sabe nem lidar a palavra. É muito lerdo. É devagar, quase parando. Eu que tenho que ir na frente. Porque senão, se depender dele, é coisa... Misericórdia. Tem algumas mulheres que têm essa atitude. E daí, né? A nossa palavra tem poder e o marido vai ficando, né? Meio lerdo mesmo. Nós não podemos aceitar. Não podemos. Nós temos que honrar. Gente, quando eu aprendi esse princípio. E assim, eu sempre achava que eu honrava meu esposo, né? E eu sempre honrei mesmo. Mas nas mínimas coisas. Por isso que é bom o discipulador, né? Por isso que é bom o discipulador que vai dando uns toques e pega a gente no flagra, né? Uma dessas vindas da minha discipuladora, nós estava lá no... A gente estava numa comunhão, na casa de um irmão e tal. E a gente conversando, dando risada. E a minha minha discipuladora junto, né? E daí, meu esposo é muito brincalhão. E eu, como esposo, a gente acaba brincando também. E estava eu, junto com os anfitriões, né? A gente começou a dar risada e brincar, tirar sarro dele. Nem lembro o que que era. Mas brincando e tirando sarro dele. Alguma gafe dele, que ele sempre dá umas gafe. A gente pegou e estava dando risada. A minha discipuladora só deu uma olhada assim pra mim. Cubra, 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 cubra. E eu, cubra o quê? Cubra a nudez do seu esposo. Gente, que vergonha. Eu queria, assim, que abrisse um buraco pra mim sair correndo. Mas aí eu peguei. Falei, meu Deus, assim, sem compreender. Eu estava desonrando o meu esposo. E isso não estava trazendo bênção pra minha vida, né? Mesmo dando risada. Ah, eu estava só brincando, né? Mas é um princípio. Então, nós precisamos honrar. E quando eu comecei a honrar, a gente não aceita ninguém. Nem na brincadeira. Eu falo, não, ó, meu esposo é uma bênção. Grande amor de Deus. Não brinco mais. E como isso veio, assim, como veio abençoar a minha vida, o meu casamento. Assim, as atitudes que ele tem pra comigo, ficou mais carinhoso. Irmã, olha o segredo. Ficou muito mais carinhoso. Mão aberta. Agora vai lá e compra. Vai lá, deixa Deus te usar. É o princípio. Olha a dica, mulher. Honra o marido que vai dar certo. Vai funcionar. E o Senhor tem realmente, eu vi a diferença, amadas. E eu estava ali errando e não sabia que isso era uma desonra, né? Então, por isso que é bom o nosso discipulador estar sempre perto, pra nos dar a direção, né? E como eu fui abençoada, eu falei, obrigado, pastora. Obrigada, minha discipuladora. Porque realmente, eu estava desonrando o meu esposo, sem perceber, tirando o sábado, brincando, né? Então, a gente precisa estar sempre honrando. E o marido também tem que honrar a esposa, né? Como o vaso mais frágil, estar honrando a sua esposa, abençoando ela, né? Com palavras. Gente, é coisa muito feia, né? O marido chamar a atenção da esposa, ou a esposa do marido, na céu, lá no aprisco, na igreja, né? Então, a gente precisa estar aprendendo, cada dia mais, ter esse coração, sabe? De honrar um ao outro, amém? Sei que vocês já são tão preciosos, tenho certeza que vocês já aplicam esses princípios. Mas que a partir de hoje, você possa colocar mais em prática. Aproveitar todas as oportunidades pra honrar a sua esposa, amém, marido? Nossa, minha esposa é uma bênção, é uma grande mulher de Deus. Nossa, cheia do Espírito Santo. E a esposa também, não perder a oportunidade de honrar o seu esposo. Nossa, o meu esposo, nossa, é uma bênção, é um grande homem de Deus. Mas, pastora, não é tão bênção assim. Traga a existência, irmã, amém? Traga a existência, profetiza, amém? Que vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nós precisamos realmente, num lar, bem-aventurado, num lar, mais do que feliz. Tem que ter honra. Fala assim, eu recebo honra sobre a minha vida. Em nome de Jesus. A gente vê que até Jesus, ele honrou seus discípulos, né? Nós precisamos aprender também com o nosso mestre. Aonde ele pega lá, né, a bacia de água, lava lá os pés de seus discípulos. Nos ensinando, nos mostrando o caminho, né? Da honra. Ele ali honrou seus discípulos. Aquele ato tão humilde de ali lavar os pés dele. Então, nós precisamos também ter atitude de honra. Isso vai nos abençoar, isso vai abençoar o seu casamento. Isso vai, as suas discípulas, né? Vão estar vendo essa atitude, vão aprender também. E vai ser benção em nome de Jesus. Todo lar, pra ser bem-aventurado, precisamos também crescer em honra. Quinto mandamento. Vamos lá, senão vai dar tempo. Obediência. Diga, obediência. Então, lá pra ser bem-aventurado tem que ter obediência. Obediência a quem? Em primeiro lugar, obediência ao Senhor. Aos princípios da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos estar obedecendo a voz do Senhor. A direção que o Senhor tem dado pra nossa casa. Mas pra nós obedecer, a gente precisa saber qual direção. Então, por isso que nós precisamos estar buscando do Senhor. Buscando ao Senhor direção pra nossa casa, pras nossas vidas. E ser obediente também aos princípios da palavra de Deus. Amém? 1 Samuel 15, 22. A palavra do Senhor diz assim. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha o segredo aí. O segredo é obediência. Então, nós precisamos, o nosso lar tem que ter obediência. Obediência ao Senhor, os filhos que estão aqui solteiros. Obediência aos pais. Amém, solteiros? Obedecer aos pais, o Senhor. Efésios 10 fala pra os filhos serem obedientes aos pais, porque isso é justo. Então, nós precisamos, solteiros, obedecer ao Senhor. Sabe, eu fui criada na igreja pra glória de Jesus. Eu vejo isso como um privilégio que eu tive. Como um cuidado do Senhor pra minha vida. Porque minha mãe desviou, meu pai separou dela quando eu tinha 4 anos. E eu tive o privilégio de ter famílias, meu tio e minha tia, que investiram em mim, que falaram de Jesus pra minha vida. Eu tive o privilégio de crescer, então, na igreja, pra glória dele. E, assim, um dos princípios que eu tenho uma vida, que eu tive uma vida tão abençoada. Que hoje eu sou tão abençoada. Os solteiros que estão aqui, foi porque eu sempre obedeci a minha mãe. Mais a minha mãe que fui criada com ela, né. Então, eu sempre tive muita obediência com ela. Sempre fui muito obediente. E isso hoje eu estou colhendo, na vida da minha filha, a obediência. Então, solteiros, sejam obedientes, amém? Sejam obedientes. Como que é a obediência? Vocês sabem como que é? A obediência é completa, imediata e com alegria. Agora, só os solteiros vão dizer bem forte depois de mim. A obediência é completa, com alegria e imediata. Olha, está muito fraco os solteiros, eu vou dar mais uma chance para os solteiros. Após mim, vocês vão repetir. A obediência é completa, com alegria e imediata. Olha aí, pais, que bênção. Incentive aí, né. Então, a nossa obediência é completa, com alegria. Então, aquela obediência, né. Filho, leva o lixo lá fora. Ah, mãe. Ah, agora não. Depois eu vou. Não, está errado. Amém, solteiros? A obediência tem que ser completa, imediata e com alegria. Então, você obedece a primeira parte, né. Tá bom, vou lá, mas vai com aquela cara, né. Levar o lixo. Ah, levar o lixo de novo. Né. Não, tem que ser com alegria. Pega lá, glória a Deus, leva aquele lixo lá, com alegria, obedeça. Ô, glória, você recebe aí, solteiro? Em nome de Jesus, amém? Então, a obediência é completa, com alegria e imediata. Então, para o lar ser bem-aventurado. Gente, vai tudo funcionar. Porque tem, não dá, as mães que estão aqui, os pais, né. Não dá nos nervos, quando você pede uma coisa. Dá nos nervos, meu Deus do céu, tem que falar dez vezes. Lava a louça, lava a louça, arruma o quarto, né. Meu Senhor amado, aí aquilo vai estressando, não é verdade? Aí o lar não vai ser bem, não vai ser mais do que feliz. Então, se os filhos cumprirem essa parte da obediência, vai facilitar, não vai, pais? Vai facilitar, gente, vai ser uma bênção. Vai ter mais alegria na casa, vai perder menos tempo discutindo. Então, solteiro, seja obediente. Com essa obediência, com esses três princípios. Completa, imediata e com alegria. E o Senhor vai te abençoar poderosamente. Eu tenho certeza, solteiros, que você começar a praticar. A praticar essa palavra da obediência. Com esses três princípios, você vai ser abençoado ainda mais, amém? O Senhor vai te abençoar aí, um grande homem de Deus para você casar, uma grande mulher de Deus para você casar, amém? Glória a Deus, você recebe? No tempo dele, amém? Calma lá, no tempo dele. Ele vai te abençoar. Porque a nossa vida é uma semeadura, né. E eu tenho visto agora. Agora, quando eu tenho já minha filha de 11 anos, eu vejo que é uma semeadura. Então, como eu fui muito obediente, eu estou colhendo muita obediência dela. Então, solteiros, olha aí a dica. Vai colher, amém? Depois que tiver os filhos lá, vai vir a colheita. Então, semeie coisas boas, amém? Semeia obediência. Muita obediência, muito amor, muita honra. E o Senhor vai te abençoar poderosamente. Então, o lar bem-aventurado. Tem que ter a obediência. Dica, coloca assim a mão na sua cabeça. Fala, eu recebo. Obediência. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus 5, 8, ainda falando sobre obediência, nós vamos ver o exemplo de Jesus. Hebreus 5, 8, a palavra do Senhor fala assim. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha o segredo. Até o Senhor Jesus, a palavra do Senhor está dizendo que Ele aprendeu a obedecer. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Mestre, aprendeu a obedecer. Olha que exemplo que nós temos do nosso Mestre Jesus. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. A salvação é para quem? Para todos aqueles que lhe obedecem. Olha o segredo de Hebreus 5, 8. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, olha o segredo, temos que obedecer. Até para nós termos a nossa salvação, nós precisamos obedecer os princípios da palavra do Senhor. Amém? Sexto mandamento, também muito importante, é a sinceridade. Diga assim, sinceridade. Primeira Crônicas, 29, 17. A palavra do Senhor diz assim. Bem sei, meu Deus, que Tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Vamos ler só a parte A. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor é sagrado da sinceridade. Amém? O Senhor é sagrado, Ele é sagrado da nossa sinceridade. Um lar bem-aventurado tem que ter sinceridade. Provérbios 2, 7. A palavra do Senhor também diz assim. Preserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Olha que tremendo. O Senhor é escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Então, nós precisamos ser muito sinceros com os nossos discipuladores, sinceros com os membros da nossa família. Nós precisamos ser sinceros. Por exemplo, a esposa está lá se arrumando, vai na igreja, né? Está lá se arrumando, veste aquela roupa que não ficou legal, ficou bem feia, na verdade. Aí ela vai perguntar para a esposa. Ai, amor, como é que eu estou? Como é que ficou? Aí a esposa olha assim, dá uma olhada assim. Nossa, está linda. Está ótimo. Não está sendo sincero. Eu preciso ser sincero, mas com muito amor e carinho. Amém, queridos? Sinceridade com muito amor. Você não vai falar assim, nossa, está horrível, está uma baranga, né? Não pode. Então, até a sinceridade tem que ter amor nas nossas palavras. Oh, minha querida, não ficou muito legal. Aquela outra assim, assim, ficou melhor, né? Amém? Então, nós precisamos ser sinceros, mas com muito amor e carinho. E já viu gente assim, ah, eu sou sincera, eu falo na cara. Se eu tiver que falar, eu falo. Conhece alguém assim? Eu falo mesmo, eu falo na cara, porque eu sou sincera. Não gosto de gente que é sincera. Então, às vezes, a sua sinceridade, se não for com muito amor e carinho, às vezes, pode magoar, pode ofender as pessoas. Né? Pode destruir a vida da pessoa, se você não tiver tempero nas suas palavras. As nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Então, nós precisamos falar, ter sinceridade, mas com muito amor e carinho. Mas a sinceridade é muito importante. No discipulado, quantos estão sendo discipulados? Deixa eu ver, levanta a mão assim. Glória a Deus, tem bastante gente que está sendo discipulada. Nos nossos discipulados, nós precisamos ser sinceros. Abrir o nosso coração. Porque o Senhor se agrada da sinceridade. Às vezes, você está magoado, porque, né? Você queria levar a palavra naquele dia, e o líder falou que não, olha, não, eu vou levar a palavra nesse dia, já está tudo certo. Aí você ficou magoado e guardou, né? Guardou, ficou lá. Faz o discipulado, tudo bem, tudo. Uma benção. Glória a Deus, aleluia. E guarda lá no coração que está magoado. E, às vezes, não vocês, mas tem algumas pessoas que não é sincero no discipulado e vai ser sincero lá na casa do irmão. Então, meu Deus, vai ser sincero lá fora, né? Ai, estou magoado porque eu queria liderar a célula e não deixou, porque tudo é irmão fulano, é só irmão fulano que lidera, porque eu não posso, né? Mas não foi sincero, aonde deveria ser sincero. E a sinceridade agrada o coração de Deus. Então, o segredo aí para você ser mais abençoado ainda, seja sincero, seja transparente no seu discipulado. Abra o seu coração, olha, mas sempre com muito amor e carinho, amém? Porque, às vezes, a gente até está certo, mas a forma que a gente fala, né? Às vezes, acaba não ficando muito legal. Às vezes, você vai abrir o coração da forma errada, porque daí já encheu o copo e começa a transbordar, né? Vai pingando, vai pingando, vai enchendo, você vai ficando magoado, vai ficando, vai ficando. Aí, depois, entorna na hora errada, você fala do jeito errado. Então, é muito importante ter sinceridade, mas com muito amor e carinho. Oh, eu fiquei chateada, porque eu queria levar a palavra e você não deixou, né? Eu quero te pedir perdão, porque eu deixei isso entrar no meu coração. Então, nós precisamos ser muito sinceros, amém? Quando recebem a sinceridade. Glória a Deus. Nós precisamos ter sinceridade, não somente no nosso lar. Porque isso, essa falta de sinceridade com o discipulador, vai trazer algum, vai prejudicar o nosso lar, sim ou não? Hã? Quem acha que a falta de sinceridade vai prejudicar o lar? Vai prejudicar. E o nosso lar, às vezes, não vai ser bem-aventurado. Por quê? Você vai estar magoado, às vezes, vai descontar nos filhos, vai descontar no marido, né? Vai ficar chateado, vai ficar lá jururu. Então, a falta de sinceridade vai prejudicar o nosso lar. E para o nosso lar ser bem-aventurado, para o nosso lar ser muito feliz, nós precisamos ser muito sinceros. Fala assim, eu recebo sobre a minha vida a sinceridade. Então, seja sincero com a esposa, seja sincero com os filhos, né? Seja sincero com os discipuladores, com os pastores. Mas, para o nosso lar ser bem-aventurado, precisamos ser sinceros. Senta lá com a família, seja sincero com os seus filhos, né? Seja sincero. Às vezes, os filhos querem comprar alguma coisa. Ah, mãe, eu quero comprar um tênis lá da Nike Shocks. Um tênis caro. E você fala, não, depois a mãe compra. Mas você sabe que você não vai ter condições de comprar. Então, senta, seja sincero. Olha, meu filho, meu coração é te abençoar, é comprar. Mas agora, pai e a mãe não têm condições, né? Então, seja sincero. Nós precisamos ter sinceridade. Então, reúne a família, conversa muito. Seja muito sincero com o outro. Em nome de Jesus que vai dar certo. Em nome de Jesus. Sétimo mandamento. Sétimo mandamento, também muito importante. É a união. Eu não estou falando do açúcar, né? É a união, a unidade na família. Como família, nós precisamos estar sempre unidos, né? No mesmo propósito, no mesmo coração. Salmo 133, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Aí você pensa assim. Ah, é os irmãos lá da igreja, né? Também. Também. Mas nós também precisamos ter a união dentro do nosso lar, da nossa família. Estar unidos em oração, orar junto, né? Quantos têm o princípio de orar junto com a família? Amém? Então, nós precisamos também estar desenvolvendo mais isso. Você que ainda não tem. É muito gostoso, é muito bom. Estar unidos ali em oração. Gente, vamos orar aqui pela nossa família, pela nossa casa, né? A minha discípula, a minha filha é a minha discípula principal. É a minha ovelha principal. Então, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu tenho discipulado com ela. E eu estou assim já numa alegria muito grande, porque o ano que vem eu vou poder batizar ela no final do ano. Olha que benção. Nossa, estou muito feliz, porque eu já vou começar com ela o livrinho do batismo, do discipulado 1 a 1, né? E eu vou estar ali ensinando ela. É a minha discípula principal, a minha ovelha principal. Então, a nossa casa, a sua casa, os seus filhos são suas ovelhas principais. São suas discípulas principais. As mães, né? Que tem meninas. Você é a discípula adora, né? Tua filha é a tua discípula principal. E os homens são o discipulador dos seus filhos. Então, nós temos um alvo objetivo, que é a nossa casa, né? Nós precisamos guardar a nossa casa. Está orando junto, está unido no mesmo propósito. Está orando junto, está tirando o dia da família. Quantos já tem aqui o dia da família? Olha que benção, pastor. Tem bastante gente que já está praticando. É muito importante nós termos um dia separado para a família. Ah, então no dia da família, nós vamos passar o dia lá na casa do meu discípulo. Não, é o dia da família. Ah, dia da família, nós vamos almoçar lá na casa do irmão fulano. Não, é o dia especial para você curtir a sua família. Então, você vai separar lá um dia para estar com a sua família, para estar assistindo um filme junto, para estar se divertindo, orando junto. Faz lá o devocional de manhã e passar o dia com a família e investir mesmo, porque é a nossa família. São os nossos, a minha filha, a minha discípula principal. Seus filhos têm que ser seus discípulos, seus discípulos principais, amém? Então, é muito importante você estar, você que ainda não tem esse dia específico para você curtir com a sua família, para você orar com a sua família, para estar junto. Procura fazer isso, amém? Procura fazer isso. Tenha um dia especial, porque a nossa família é o nosso maior patrimônio. É onde nós devemos investir, né? Muito amor, inculcar a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. Então, é muito importante que a gente esteja orando juntos, esteja realmente unidos, no mesmo propósito. É muito importante, a Ludmila, a gente chama ela, filha vem aqui, vamos estar orando para a nossa família. A gente ora junto para as provas dela, filha vai ter prova hoje, vem aqui, vamos orar junto. Então, a minha filha, eu tenho muito que aprender, ainda estou aprendendo com a minha discipuladora, mas assim, eu procuro, sempre, todo dia, quando eu vou levá-la na escola, para ela ir para a escola, que ela vai de van para a escola, então, tem ali os 10 minutinhos, eu faço questão de ficar ali aqueles 10 minutos, só profetizando bem sobre a vida dela. Filha, você é uma bênção, você é a melhor aluna de todas, você é uma bênção, vai tirar 10 na prova. Ela olha, às vezes, assim, meio desconfiada, senão você vai tirar 10 na prova, você é a melhor. Não, mas tem um amiguinho lá, mãe, você precisa te ver. Não, mas você é a mais inteligente. Você que é a mais inteligente, tenho certeza, você é uma bênção. E aqueles 10 minutos que eu fico ali, eu fico abençoando, então, a minha filha não sai de casa, sem que eu ore, coloque a mão na cabeça dela, filha, vai com Deus, Deus abençoe, e eu te amo. Então, é muito importante nós estarmos investindo nos nossos filhos. Você diz para o seu filho que você o ama? Diz? É muito importante, eles precisam muito ouvir isso. E os filhos também dizem para os pais, né, filhos? Dizem também para o seu amor, é muito importante. Então, nós estarmos unidos no mesmo propósito, no mesmo coração. Estar unidos juntos, pelos alvos, pelos objetivos, né? Coloca ali os objetivos de oração, esteja orando juntos. 1 Coríntios 1, 10. A palavra do Senhor diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma língua, todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala, eu recebo, sobre a minha casa, sobre o meu lar, a união. Glória a Deus. Oitavo mandamento, também muito importante. É a solidariedade, para um lar ser bem-aventurado, ser muito feliz, nós precisamos ser solidários. É a solidariedade. Mateus 5, 7, a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Lucas 10, 25, nos fala também sobre a história do bom samaritano, né? Então, para o nosso lar ser bem-aventurado, bem-aventurado, nós precisamos ser solidários. Amém? Ter solidariedade um para com o outro, o esposo ser solidário para com a sua esposa, lavar a louça de vez em quando, amém, maridos? Solidário, né? Ser solidário, lavar a louça, barrer o chão, quando der, né? Então, tem que ajudar. Nós precisamos ser solidários, os filhos ser solidários com os pais, ajudando na limpeza da casa, no serviço do lar. Tem maridos que tem, não vocês, maridos, mas tem alguns maridos que tem preconceito, né? De lavar a louça, sem empacar, não, isso é serviço de mulher, né? Não, nós precisamos ser solidários, né? Ser solidariedade, tem que estar um ajudando o outro, sempre abençoando. Essa história de Lucas 10, 25, fala, né? Sobre o bom samaritano. Todos também já conhecem essa passagem, onde, né? O levita passou louvando ao Senhor, deu uma olhada assim, se mandou, né? Então, assim, nós precisamos da nossa casa também ser solidários. O sacerdote passou também, não deu moral, né? E veio ali o bom samaritano e cuidou daquela pessoa. Os outros passaram de largo, diz a palavra do Senhor, né? Passaram de largo. Então, às vezes, quando vê a pia dessa altura, né, mulheres? Os homens, às vezes, passam de largo. Não são solidários. Passam de largo. O filho vem, passa de largo. Sobra pra quem? Pra nós, lavar a louça, do almoço, domingão, né? Todo mundo vai passá-la, se joga lá no sofá. Ó, Deus tá revelando aqui, hein? É mais ou menos assim o domingo. Todo mundo almoça, cada um vai pro sofá, pega um lugar lá, né, mulheres? E fica a louça lá. Alguns lares, não vocês, sei que vocês são muito solidários, amém? Mas nós precisamos crescer nisso, também ser solidário, ajudar. Se todo mundo se unir, for solidário ali, vai terminar mais rápido o serviço, vão poder curtir a família, né? Não é verdade? Amém, mulheres? Ô, glória a Deus. Então, nós precisamos ser solidários. No nosso lado, ser bem-aventurado, ser solidariedade. Crescer nisso. Crescer em poder um ajudar o outro, né? Amém? Esse também é muito importante, o nono mandamento. É o perdão. Efésios 4, 32. Antes de ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, eu creio que esse mandamento é muito importante, o perdão. Nosso lar, nossa casa tem que ter muito perdão. Amém? O que temos que ter um coração perdoador? Se nós não perdoarmos, não tiver esse coração pronto para perdoar, a gente vai ter muita dificuldade. Nosso lar não vai ser muito feliz, né? Não vai ser mais do que feliz. Porque o perdão é a chave. Nós precisamos ter um coração perdoador. Porque ali a gente, a família, ninguém pode te ferir tão profundo como a família, não é verdade? É só a família que vai te ferir mais ainda. Quando os outros estão falando, quando... Não dá nada, né? Mas os da nossa família. Então, hoje a gente vai ser mais ferida na família. Então, por isso que nós precisamos ter esse coração perdoador. Uma pessoa que você não conhece, fazer alguma coisa para você, você não vai se importar tanto. Mas as pessoas que nós amamos, que são as da nossa família, nós precisamos ter um coração perdoador. Então, não podemos aceitar, né? Não podemos ter esse coração de guardar mágoa, guardar rancor. Tem que ser perdoador, porque nós erramos, nós somos falhos. E a palavra do Senhor fala, né? Para nós perdoarmos, ter um coração benigno, ser compassivo, perdoar-nos aos outros, como o Cristo também nos perdoou. Assim como Jesus nos perdoou os nossos pecados, né? Nós precisamos também perdoar. E principalmente os da nossa família. É tão triste, né? Muitas vezes a gente vê em algumas famílias que o pai não fala com o filho, né? O filho não fala com o pai. Até, infelizmente, às vezes marido e mulher não conversam. Já tem mágoa, né? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que defender a nossa família. Temos que levantar mesmo em oração. Não permitir que Satanás venha entrar com mágoa, né? Trazendo discórdia, trazendo confusão. Nós precisamos guerrear pela nossa família, lutar e não permitir que a falta de perdão venha entrar na nossa casa, amém? Nós precisamos mesmo proteger a nossa família, guardar, ser muito humilde, né? Que nem nós aprendemos aqui, ter humildade, pedir perdão. Pedir perdão. Quando nós falhamos, né? Pedir perdão, oh, me perdoe. E liberar o perdão, não reter, né? Mágoa da nossa família. Às vezes a esposa brigou com o marido, né? Guarda lá no coração, não perdoa, nunca mais, né? Sempre que briga, ah, mas naquele dia você falou isso, isso e isso de mim. Não, não podemos permitir. Nós precisamos nos levantar. Como guerreiros mesmo, né? Intercessoras, mulheres que a questão, como intercessoras da nossa casa. E interceder pela nossa família. Está sempre guerreando, lutando. Para que Satanás não venha ter poder, ter domínio sobre a nossa casa. Muitas vezes a gente passa por tantas lutas. Satanás, ele quer destruir a família, porque ele não tem, né? Ele não tem e quer destruir a nossa. O alvo dele é matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos estar ligados com o Senhor. Estar sempre, né? Sempre ali guerreando, lutando pela nossa casa. Vigiando, vigilantes. E perceber quando Satanás está tentando agir. Tem uma ilustração que fala assim, né? Que, imagine aí as mulheres. Você comprou aquele jogo de sofá. branquinho, pensa, de couro, assim, branquinho, lindo. Aquele tapete claro, né? E a tua sala está bem linda lá. E, de repente, o vizinho tem uma porca. Uma porquinha. E daí a tua porta estava aberta. Aquela porquinha foi lá na lama e correu para cima do seu sofá. Tem minhas irmãs que estão até suspirando. Ai, meu Deus. Correu para cima do sofá. O teu sofá branco, novo, que acabou de chegar. E o tapete limpinho. E ela chega lá, tudo cheio de barro, proste, em cima do sofá. O que você vai fazer? Porquinho, o negócio é o seguinte. O sofá é novo, tá? É branco. Olha aí, ó. Está sujando. Está sujando tudo. Não faz isso, não. Né? Será que é assim que a gente vai fazer, mulheres? Vai catar uma vassoura. Sai de cima do meu sofá novo. Vai fazer um escândalo. Sai daqui. Sai, né? Vai pegar um pedaço de pau e vai espantá-la de lá. Né? Então, assim também nós precisamos defender a nossa casa. Quando você perceber que Satanás está tentando agir, irmã, pega um pedaço de vassoura espiritual. Dá na cabeça do diabo. Levanta a intercessão. Em nome de Jesus. Satanás, no meu filho você não toca. No meu esposo você não toca. Na minha casa você não entra. Porque aqui nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Aqui você não entra. Cara, em nome de Jesus, se guerrear. Amém, mulheres? Não deixar, né? Satanás, às vezes Satanás está fazendo a festa lá. E a gente está lá. Então, seu Satanás. Negócio seguinte, eu sou crente, sabe? Já estou indo até no aprisco. Então, você não pode ficar aqui. Olha, não vai ficar legal, né? Não. Nós precisamos levantar mesmo a intercessão, guerrear e mandar ele sair. Porque ele tem que sair. Ele não tem poder contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Mas nós precisamos nos levantar como guerreiros, como intercessoras do nosso lar, da nossa casa. Amém? Não aceitar mesmo Satanás entrar e tentar trazer discórdia, tentar trazer confusão, tentar destruir o nosso lar. Não vamos aceitar, nós vamos nos levantar e vamos guerrear e vamos mandar ele sair. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Porque você é uma guerreira dele. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Bota ele para correr, irmã. Começou a entrar lá, manda ele sair. Em nome de Jesus. Os irmãos também, né? Então, precisamos ter esse coração de perdoar. Porque se nós tivermos magoado também, nós vamos dar brecha, né? Daí Satanás não vai sair mesmo. Então, nós precisamos ter um coração perdoador. Sempre pronto a perdoar. Em nome de Jesus. Décimo mandamento, para nós finalizarmos. Esse também é muito importante. É o amor. Diga amor. Amor. Aqui também fala amor. Amor, lá em Curitiba, é assim. Amor, amor. O amor. 1 João 3,16. A palavra diz assim. Nisto conhecerão. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Meu Deus. Cristo deu a vida por nós. É assim que nós vamos saber se nós temos amor. Cristo deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você tem dado a vida pelos seus irmãos? Nós precisamos dar a nossa vida pela nossa família. Nisso é conhecido o amor. Quando nós realmente damos a nossa vida. Investimos, amamos, cuidamos. Né? Precisamos ter muito amor. Demonstrar muito amor. Declarar, né? Com as nossas palavras. Palavras de bênção. Palavras de amor. Amar mesmo. Em nome de Jesus. Não só os da nossa casa. Mas também os nossos irmãos. Né? Dar a vida pelos irmãos também. Lá do Aprisco, né? A gente tem vindo tanto. Como o Senhor tem colocado tanta paixão. Nos nossos corações. No coração dos irmãos lá em Curitiba. Sabe? De as pessoas realmente dar a vida. Investir mesmo. Vai buscar. Gente, eu fico constrangida, né? Não é porque são minhas ovelhas. Porque eu sei que aqui também vocês têm esse coração, sabe? Da pessoa atravessar a cidade para buscar, para trazer o Aprisco. Das pessoas na célula se unirem. E pagar a água do irmão que está cortada. E pagar a luz do irmão. E investir, né? Comprar a cesta básica e lá levar na casa. Isso é dar a vida pelos irmãos. Dar a vida. Nisso é conhecido o amor. Que assim como Cristo deu a vida por nós. A gente também dá a vida pelos irmãos. Dá a vida. Às vezes a gente não está muito disposto, né? Não tem disponibilidade. A gente não quer fazer muita coisa. A gente quer ficar no comodismo, né? Ah não, o irmão lá busca a pessoa lá e leva para o Aprisco. Ah não, o irmão, alguém vai dar, né? O irmão está precisando lá da cesta básica. Alguém vai dar. Mas nós precisamos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida. Investir. Amém? Investir pelas pessoas que não conhecem Jesus. Dar a vida por elas. Vai atrás. Liga. Faz uma ligação. Convida para vir na igreja. Convida para ir no Aprisco. Vai lá buscar. Irmão, eu venho te pegar a tal hora para te levar lá. Jesus vai mudar a sua vida. Vai mudar a tua casa. Esse amor que o Senhor está falando aqui. Que nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Nisso, está falando aqui a palavra. Nisso conhecemos o amor. Então, essas pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, elas vão conhecer o amor de Jesus através da sua vida. Através da minha vida. Amém? Elas só vão conhecer o amor de Jesus através de nós. Então, nós não podemos deixar passar a oportunidade. Lá no teu trabalho, né? Os seus vizinhos. Dar a vida por eles. Às vezes a gente vê, né? Nem a hora que vê, sabe que o vizinho é complicado. Já sai pela porta do fundo para não encontrar, né? Ah não. Aquela mulher vai começar a falar, 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 falar. Não, nós precisamos dar a vida, investir. Ter paixão por almas. Ter paixão pelo propósito. Nisso, né? Vão conhecer o amor. E Cristo deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você tem dado a sua vida? Você tem feito algo pelos seus irmãos? Pelos irmãos, pelas pessoas, pelas almas que não conhecem Jesus? Você tem feito o seu melhor? Não. Puxa, eu tenho realmente feito o que eu posso. O meu melhor. Ou você pode fazer mais? Você pode fazer melhor? Você pode liderar uma prisca? Você pode, né? Cuidar de uma pessoa? Investir? Nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Assim como Cristo deu a vida dele por nós. Nós darmos a nossa vida pelos irmãos. Pelos da nossa família. Pelos da nossa casa. Né? Pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu falo sempre, né? Que a gente tem o privilégio, né? De conhecer Jesus. Eu tive de crescer no evangelho. De conhecer Jesus desde pequena. E é tão gostoso. Não é gostoso? Não é gostoso você ter o Espírito Santo? Você poder chamar, né? Ter o privilégio de ser chamado de filho de Deus. É muito gostoso. Nós não podemos ficar com isso só pra nós. Não podemos ser egoístas, né? Nós também temos que levar, trazer outras pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. De conhecer o Senhor. De sentir a presença dele. De sentir amado por ele. Né? Então nós precisamos também transmitir. Levar Jesus pras outras pessoas. E isso muitas vezes vai custar mesmo. Né? Vai custar a hora de folga. Vai custar o dia da folga. Né? Porque nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Vai custar as vezes o tapete lá da sala. Que vai sujar lá no aprisco, né? Vai derramar cachorro quente. A louça vai ficar suja. Né? Isso é dar a vida. A gente tá ali, tá investindo por amor. Mas as vezes as pessoas infelizmente. Não aqui. Mas tem algumas pessoas. Que elas valorizam mais o tapete da sala. Ah, não. Aprisco na minha casa. Vai sujar a parede. Aquelas crianças vão mexer. Vão quebrar minhas coisas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que o sofá. Vale mais do que o tapete. Vale mais do que as suas coisas que tem lá. Amém? E quando você morrer com muito amor e carinho. O tapete não vai. O sofá não vai. Mas as almas que você investiu vai. Em nome de Jesus. Amém? As almas que você investiu. Que você cuidou. Essas vão com você pra eternidade. E você tem esse privilégio. De fazer parte. De mudar a história. De mudar o destino eterno das pessoas. Através de você. Você pode mudar o destino eterno delas. Ou elas vão pro céu ou vão pro inferno. Vai depender de você. Vai depender de mim. Então nós precisamos da nossa vida. Ah, mas muita coisa, né? Ah, é aprisco. É discipulado. É Tadel. Não é pastor? É seminário. Precisamos da nossa vida. E isso. Precisa ser gerado pelo Senhor. Porque nada forçado dá certo, né? Ninguém vai te forçar a fazer isso. É o Espírito Santo que vai trazer essa paixão no seu coração. Vai trazer esse amor tão grande. Que você não vai conseguir ficar parado. Você vai querer ganhar almas pro Senhor. Você vai querer também que as outras pessoas tenham esse privilégio que você tem. Sabe? De ter o Espírito. De sentir a presença do Senhor. De ter o Espírito Santo morando dentro de nós. As outras pessoas precisam ter isso. Eles precisam conhecer. Precisam também fazer parte disso e morar no céu. E passar a eternidade com o Senhor. Então, esse amor. Esse amor. Tem que vir nos nossos corações. Se você não tem. Se você não se importa com as almas. E é com muito temor e tremor que eu falo isso. Se você não se importa. Há uma grande probabilidade de você não ter sido nascido de novo. Ai. Diga, ai. Se você não se importa em alguma coisa errada. Amém? Porque são almas. São vidas que vão morar no céu. Ou vão morar no inferno. Vai depender de nós. Se nós precisamos dar vida pelos nossos irmãos. E principalmente os da nossa casa. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro. E perder a nossa família. E também não adianta a gente levar só a nossa família pro céu. E os outros e tudo pro inferno. Então, nós precisamos cuidar primeiramente dos da nossa casa. Dos da nossa família. Amém? Priorizar os da nossa família. E ganhar também as almas pro Senhor Jesus. Se o décimo mandamento é o amor. E que o Espírito Santo venha realmente colocar esse amor no seu coração. Que você possa receber ainda mais paixão por almas. Mais paixão por vidas. Pelo reino dele. Sabe? É o que está no coração do nosso mestre. Almas, vidas. Ele quer levar todos pro céu. E ele conta comigo. E conta com você. E principalmente, ele quer levar a nossa família. E ele nos deu essa responsabilidade principal. Né? De cuidar. Cadê os sacerdotes? Os homens? Os pais? Os maridos? Levanta a mão assim. O Senhor deu essa responsabilidade pra vocês. E ele vai chamar lá no último dia. Vem aqui, queridão. Cadê a família que eu entreguei pra você cuidar? Né? Nós vamos prestar contas, então, que nós possamos realmente. Tá clamando ao Senhor. Pra que ele venha nos dar sabedoria. Pra que ele venha realmente. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Que a nossa casa. A gente tenha prazer em estar em casa. Em estar com a nossa família. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Que não haja falta de perdão. Né? Que haja a presença de Deus. Que haja humildade. Gratidão. Honra. Sinceridade. União. Solidariedade. Perdão. E amor. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento. P 120. Obrigada.